Música Então muito obrigado senador Lobão por essa grandiosa visita a nossa cidade de Codó Muito obrigado de coração, foi um imenso prazer lhe receber E a população de Codó hoje deixou claro a gratidão que tem o senador Lobão Por tantos benefícios que ele tem carregado no município de Codó E com isso tem nos ajudado muito a levar o desenvolvimento e melhorar a vida dos codoenses E aqui a gente agradece em nome de toda a população de Codó Muito obrigado ao Lobão pela amizade, pelo carinho e por esse gesto de demonstração de amigo que ele é para o povo de Codó Obrigado Codó